Prefeito Deca, Marialva na luta contra a Dengue, servidores públicos, chefes, prefeito, autoridades municipais, todas envolvidas. Mobilizamos todo o quadro de funcionários da administração de Marialva e estamos querendo mobilizar toda a nossa cidade. Porque a Dengue não é uma situação só da saúde, a Dengue é um comprometimento de toda a comunidade. Para que nós possamos ter uma cidade mais saudável e um povo com mais qualidade de vida. Então nós estamos fazendo não uma campanha a mais contra a Dengue, uma campanha ela tem um prazo determinado. É trabalhada uma série de metodologia, mas nós vamos fazer um programa que não tem prazo determinado. É contínuo, para que nós possamos sair fora desse índice ruim que nós tivemos aqui em Marialva, de ser uma cidade epidêmica em Dengue. Graças a Deus já saímos. Nós estamos em alerta e vamos trabalhar para a gente resolver de vez essa questão da Dengue e Marialva. Mas precisamos sim da participação, da mobilização de toda a comunidade. Porque vocês sabem, 75% dos focos estão dos portões para dentro, estão dentro dos quintais. Então aí eu chamo a atenção de toda a comunidade. O governo municipal parou o meio dia de trabalho para se mobilizar. Tem a equipe de saúde, a equipe da Dengue trabalhando direto em cima disso. Agora o povo precisa se conscientizar que ele é um sujeito importante no combate à Dengue.